Olá, tudo bem? Espero de coração que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Karine. Hoje eu vim trazer um bolo pra vocês no tema Naruto. Gente, esse bolo ficou muito bonitão no final. E eu espero de coração que vocês gostem. No meio do caminho teve um imprevisto, mas no final deu tudo certo, tá gente? Aqui nós temos um bolo 25 por 10 de altura. Já tinha feito a aplicação do chantilly, né? Agora eu estou praticamente finalizando uma leve espatulada. Não vou deixar 100%, porque eu ainda vou passar uma camada fina de preto em cima desse cinza, tá? O cinza é muito fácil de fazer, tá? Com corante em gel da Mix, eu fui adicionando em poucas quantidades de corante, tá? Até chegar nesse tom. Não adiciona muito corante, porque senão vai ficar um cinza muito pra preto, entendeu? E corre o risco de amargar também, ok? Essa é uma técnica que eu uso, uma forma que não corre o risco de amargar e que fica com um tom de preto muito lindo, tá bom? Aqui já finalizando, já, né? Dando umas olhadinhas, tudo certinho. Só dando uma passadinha, beleza. Agora aqui, gente, eu estou passando essa pastinha. Essa pastinha é bem facinha de fazer. Vou tentar explicar o mais fácil possível, tá? Eu pego uma quantidade razoável de chantilly, separo ele, totalmente branquinho mesmo, tá? E vou adicionando em poucas quantidades leite condensado e, ao mesmo tempo, corante preto, tá? E eu deixo bem pretinho assim, do jeito que vocês estão vendo aí, tá? E aí eu vou adicionando o chantilly pra ele ficar molinho. Gente, mas não no ponto que sai deslizando da colher, não. No ponto mole, mas não mole demais, tá? Aí aqui eu vou passando... Eu faço um teste pra ver se ficou legal, tá? E depois... E depois eu passo no bolo, tá bom? Porque eu tenho que saber se a consistência dele tá boa. Porque se eu deixar ele mole demais, ele vai escorrer no bolo. Ele não vai fixar, tá bom? Toma cuidado com o ponto que você for deixar, tá bom? Lembrando, pra quem não é inscrito nesse canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificação. Sempre posto vídeos aqui pra vocês, sempre que eu posso. Espero de coração que Deus possa abençoar cada um de vocês. Agora com outro bolo. O bolo agora é 18 por 10 de altura. Tô transferindo ele pra bandejinha, né? E aqui, gente, eu decidi usar uma técnica. Um jeito que eu nunca tinha feito. E que deu errado. Eu falei, cara, já vi várias youtubers usando um pega-balão no bolo 18 e 20 por 10. E eu sempre uso um somente quando é 15 por 10 ou 10 por 10. Passou disso, eu uso dois pega-balões. Mas aqui eu falei, cara, vou usar um pega-balão e vai dar tudo certo. Se deu certo pra fulano, por que não vai dar certo pra mim? E não deu certo. A hora que eu coloquei, beleza. Gente, não ficou 100% certinho, mas olha aí o que aconteceu. Pega-balão e saiu. Mas não teve problema nenhum. A gente usa a técnica antiga, que a gente já usava antes de ter essa técnica do balão, do guindaste caseiro. E vai dar tudo certo, tá bom? Pra ficar tranquila. Aí aqui, fazendo a pré-camada, tá? Tudo certo. E vamos olhando, passando, passando. Essa pré-camada, ela serve como uma pastinha, uma colinha. Pra que aqueles farelinhos do bolo que solta, não corra o risco de manchar, tá? Nem manchar. Fica com aqueles pontinhos pretinhos, entendeu? Cor que nada a ver com chantilly. Fica com aqueles pontinhos. Então, pra não correr esse risco, eu passo a pré-camada, tá? Pra poder não permitir que vocês fararam nenhum desse. E também pra ajudar na fixação do chantilly na hora da aplicação, tá? Aqui eu já tô colocando já os pega-balão. Vou colocar somente quatro, tá? O bolo que vai aí em cima é um bolo de 10 por 10. Então, dá super certo, tá bom? No outro bolo, vocês não viram, mas eu fiz esse mesmo processo, tá? Porque como o bolo, como o vídeo já ficou muito grande, eu decidi cortar a primeira parte do, que é a do bolo do primeiro andar, tá? Aí, no caso, só tô, só fixei mais entre o segundo e o terceiro. Agora, eu não sei como, se essa ela ser invertida, mas aí sei, tá bom? Aí, aqui eu tô fazendo um alisamento, né? Vou alisando, vou fazendo a esquina. A esquina é bem facinha de fazer, tá, gente? Com uma espátula bem inclinadinha. E bem de levezinho, saia passando. Essa espátula de textura, ela é a espátula de textura número 5, tá? Ela deixa esse texturizado muito bonito no bolo. Vou fazer nos três andares com a mesma espátula. Foi a pedida da cliente, tá? Ela queria uma espatulada bem simples. Não queria muita coisa. E ela queria todos eles, alguns com um tom diferente, vocês vão ver. E outro, mas com o mesmo espatulado, beleza? Aqui, vou fazer o efeito redimonho em cima. E é isso. Ficou bem lisinho, bem bonitão. Aí, aqui, gente, aproveitando que já tá aqui em cima, já vou fazer a marcação onde vai ficar o bolo, o bolinho de cima, tá? Lembrando que os pega-balões já estão ali embaixo, tá bom? Agora, aqui, com um palito de churrasco, eu vou furar ali, né? Vou tentar achar onde não tá aquele buraco. Pra colocar essa espátula em cima. Essa espátula, gente, eu esqueci o nome dela, mas... É uma espátula. Eu esqueci como que chama ela. Mas é essa aí, ó. Aí, agora, eu peguei um pega-balão. Então, por ser... Mesmo sendo fino, né? Ele é um pouco mais... Ele é um pouco, não. Ele é bem mais resistente do que o... Fale de churrasco e bem mais higiênico, né? Beleza. Agora, passei aqui. Agora, o bolo preto. Gente, agora, nessa hora, eu não sei o que que aconteceu. É sério. Tava tudo certo. Os pega-balões estavam bem retinhos ali. Tá? Tava bem centralizado. Tinha bastante pega-balão aí. Mas não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi nesse momento, olha. Eu coloquei o bolo, né? Sobrepus um bolo no outro. E eu acabei afastando, tá vendo? Pra ajeitar, ficar bem retinho e tudo mais. Eu não sei se foi nesse momento que eu fiz a cagada. Por que que acontece? Esse bolo, quando eu coloquei o último bolinho em cima, ele cedeu. Começou a querer cair. Cês entenderam? Então, tipo... Eu tô na dúvida se foi isso que aconteceu. Mas, o importante é que deu tudo certo no final. Cês vão ver o que que vai acontecer. Aí, aqui, já coloquei o bolo, né? Coloquei o pega-balão aqui, já. Vou fazer o alisamento, tá? A cliente, ela queria que esse bolo de cima fosse... Não totalmente... É... Totalmente preto. Ela queria que tivesse um tonzinho meio cinzentado. Com preto, entendeu? Pra dar uma diferenciada. Algum momento do vídeo, vai parecer que o trem tá tudo torto, gente. Mas, não tá. Eu vou... Cês vão ver que no finalzinho... No finalzinho do vídeo, eu vou ajeitar a câmera e vou mostrar pra vocês. Porque, do jeito da posição que a câmera fica, às vezes, dá uma impressão que o bolo está torto. E, também, no final, eu vou mostrar pra vocês a... No resultado final, vocês vão ver que tá bem retinho o bolo, tá? Porque, algumas vezes, realmente, a câmera, pela posição que ela fica, parece que o bolo está um pouquinho torto. Mas, não tá, já. Tá? Como pega-balão no meio, acaba dando uma leve atrapalhada, né? Pra poder fazer um espatulado bem legal. Mas, a gente faz o que pode e depois tá tudo certo no final. Aí, aqui, vou espatulando. Que nem eu falei pra vocês. É... A cliente, ela queria um pouquinho cinza em meio preto. Nesse último bolinho. Já fiz um... Fiz um efeito redimutivo. Eu não sei porquê. Porque eu vou ter que tirar essa esquina. Mas, é assim. A pessoa tem a hora que dá uma loucura, né? E faz. Aí, aqui, eu vou adicionando mais um pouquinho de preto. Porque eu senti que não tava tão preto ali em cima. E vou passando, vou passando. A mesma espátula, tá, gente? A espátula número 5. Aí, agora aqui, ó. Vi que não tava cinza. Decidi passar de novo a espátula. E vou passando a espátula, gente. Até eu ver que tá aparecendo um pouquinho do cinza lá embaixo. Aí, eu olhei e falei, ah, ficou bom. Tá tudo certo agora. Mas, vamos passar mais uma espátula. Gente, bolo de andar sempre é bom tá... É... Tendo uma... É... Passar bem passado, tá? A espátula. Verificar muito bem verificado. Antes de sobrepor um bolo no outro. Pronto. Coloquei o bolinho. Deu tudo certo. Por quê? Chantilly, às vezes, corre o risco de dar bolas de ar, tá? Pra não correr esse risco, gente. Dá uma olhada certinho. Porque se dá uma bolinha de ar, um bolo em cima do outro... Estragou a decoração. Olha, gente. Nesse momento. O bolo... Começou a literalmente ceder. Agora, vocês... Vocês estão vendo a tortura que tá ficando? Aí, eu fiquei na dúvida. O que que tá acontecendo? E aí, o que que vem na minha cabeça? Aquele pega-balão que eu... Provavelmente, deu uma afastada. Tá vendo? Porque ele tá começando a cair. Falei, cara, eu vou tirar. Tirei tudo. Comecei a retirar. Aqui, pra tirar esse bolo... O que que eu tive que fazer? Subi, que ele pega-balão pequenininho, tá? Subi ele. E agora, eu vou pegar um... Aquela espátula aqui, pra mim, sobrepor ele. Eu vou pegar ela e mais outra, tá? Pra ajudar. Nesse momento, eu entrei em desespero, mas... Tem que manter a calma o máximo possível. Engolir o choro. E dar tudo certo. Puxa, coloquei bem encaixadinho, tá? Pra não correr o risco do bolo cair. E vou tirando aqui os pega-balão. Gente, eu não vou mostrar todos os pega-balões que eu vou tirar. Mas eu tô mostrando pra vocês que tem pega-balão, tá? Pra não achar que não tem pega-balão. Tem pega-balão. Retirei os pega-balão, tá? Não mostrei todos tirando, porque ficou muito grande realmente o vídeo. E agora eu tô aqui, espatulando novamente o bolo, gente. E ao mesmo tempo, verificando se eu tive algum prejuízo com esse bolo. Se o bolo acabou afetando o bolo nesse momento ou não. Então, eu já tinha verificado onde a gente tava fazendo esse espatulado e deu tudo certo, tá, gente? Toma bastante cuidado. Porque se caso o bolo de baixo, nesse momento, rachar, nem adianta insistir, tá, gente? Desiste desse bolo de baixo, porque senão vai afetar depois a decoração inteira, tá bom? Porque se o bolo de baixo rachou nesse meio tempo, corre um risco gigantesco do bolo inteiro no meio da festa cair, tá bom? Ah, mas eu reforcei, Karina. Eu vou reforcer com pega-balão. O bolo de cima tá tudo fixado no pega-balão. Mas o problema não é esse, gente. O problema é o que que acontece. Um bolo rachado, ele só vai rachando mais e mais e mais, tá? Então, toma bastante cuidado com isso. Fiz mais um pouquinho daquela pastinha que eu falei pra vocês. Você vira a textura que ele fica? Não é um chantilly pra ponto de bico, não é um chantilly pra ponto de espatulado. É uma pastinha. Acaba fazendo uma pastinha, tá? Pra poder fazer esse tom de preto maravilhoso que fica em cima, tá bom? Aí nesse momento eu tô aqui realmente fazendo novamente todo o espatulado pra ficar bem bonitão, tá? O bolo. Gente, tô fazendo o serviço duas vezes no mesmo bolo? Tô, mas vale a pena, tá? Porque o importante é entregar uma coisa bonita pro cliente. Uma coisa que quando você vai olhar, você fala assim, não, valeu a pena no final. Eu demorei... Aqui tá 17 minutos. Mas eu demorei uma hora pra poder finalizar esse bolo. Por conta dos imprevistos e tudo mais, eu acabei me atrasando nisso. Porque eu me agonizei muito, gente, pra não acontecer isso. Mas infelizmente, às vezes, imprevisto acontece no momento que a gente menos espera. Onde a gente fala, não, não vai dar nada certo. Vai dar tudo certo. Tem nada pra dar errado e acaba dando errado. Mas isso é super normal, tá? É coisa da vida e dá tudo certo depois no final. Aqui eu vou fazer a marcação, tá? Colocar a bandejinha. Olhei certinho pra ver se tá tudo certo. Beleza. E agora eu vou colocar os pega-balões. Gente, os pega-balões ficam um pouquinho mais altinhos ali. Mas o que eu vou fazer? Eu vou cortar eles, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês cortando um só. E no final eu vou mostrar tudo. Aí aqui, ó. Coloquei só esses daqui. E eu vou pegar outro pega-balão. E vou cortar. E vou colocar mais três ali no meio, tá? Então, no caso, não vai ser somente esses pega-balões que tá aí. Eu vou colocar mais três, tá bom? Olha, esse amarelo, esse rosa. Perdoa, gente. Esse rosa, eu vou deixar todos eles na mesma altura do rosa, tá? Porque eu gosto que fica bem rentinho o chantilly. Eu não gosto que fica muito alto, tá? Do chantilly. Então, eu vou cortando certinho ali. Mostrei o que eu cortei pra vocês. Pulei todo. Aí agora eu tô mostrando o último pega-balão pra mostrar que realmente eu coloquei. Pega-balão ali, tá? Se vocês conseguirem observar bem observado, tem mais dois ali, além desse último que eu coloquei. Então, tem esses daí que tá ao redor e mais três ali no meio, tá bom? E é isso. Olhando certinho, tirando aqueles bichinhos. E aqui eu transferi o mesmo processo, tá? Usando duas espátulas, tá vendo? Essas duas espátulas, ela vai servir, tá, gente? Como uma base pro bolo inteiro, tá? Porque como acontecia esse imprevisto, eu fiquei com um pouquinho de medo, tá? Então, eu decidi usar as duas espátulas. Não dava pra mim usar só uma? Dava sim, mas garantia certeza as duas, porque o bolo é um pouquinho grande, né? Um bolo 18x10, tá bom? Gente, tá com as pé que ele tá um pouquinho torto? Tá, mas olha, eu ajeitei a câmera pra vocês verem direitinho. Olha aí a diferença, tá vendo? Tá bem retinho, tá bem retinho. É por causa da posição da câmera mesmo, tá, gente? Eu não consigo deixar essa câmera 100% retinho. Eu não sei o que que eu tenho. Mas, vocês vão ver, no finalzinho, bem no finalzinho, vocês vão ver que tá tudo certo com esse bolo aí agora, tá bom? E agora eu tô finalizando aqui, né? A aplicação do topper. Finalizado. Gente, olha que lindeza, mostrando de pertinho pra vocês, tudo certinho. Olha, a sobreposição retinha ficou. E amei, gente. Espero de coração que vocês também tenham gostado, tá? Deu sufoco, mas no final deu tudo certo. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!